Pessoal, trazer aqui uma informação da Carolina Brígido, que conversou, ouviu o ministro Luiz Alberto Barroso e ele disse que o que era a prioridade ficou mais urgente. Está falando, é claro, sobre o acidente aéreo também, que suscita toda uma questão que envolve o judiciário. O ministro Barroso, que é presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que depois da tragédia do avião da Voepass em Vinhedo, no interior de São Paulo, ficou mais urgente o julgamento que disciplina o destino das apurações de acidentes aéreos no país. Ele pautou para quarta-feira, agora, a próxima, dia 14, o julgamento de uma ação que questiona a regra que proíbe o uso para fins judiciais de investigações conduzidas pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. As provas não podem ser usadas, por exemplo, para subsidiar ações de indenização por danos causados pelos acidentes, as vítimas e familiares. Barroso explicou que o processo já era tratado como prioridade pela presidência do Supremo e agora se transformou em urgência. Abre aspas para a fala do ministro, desde o início da gestão, o processo foi incluído em pauta diversas vezes e não foi julgado. Diante do acidente, o que já era prioridade para a pauta da presidência se tornou mais urgente. Daí porque, com a concordância do relator, o processo foi incluído como primeiro item da pauta da próxima quarta-feira. Fecha aspas. A reportagem é da Carolina Brígido, você encontra no nosso site. É importante isso, né, Raquel? Quarta-feira, portanto, o Supremo decidindo, pode mudar a utilização dessas apurações do CENIPA para também responsabilização, é claro, se for o caso para esse acidente e outros tantos que vierem daqui para frente. A gente tem que entender direitinho para onde vai esse julgamento, né? Eu confesso que quero ver mais detalhes, porque assim, não pode funcionar como uma blindagem das companhias aéreas para que as famílias não possam eventualmente processá-las. É um direito das famílias. Se for comprovado, pelas investigações dos órgãos oficiais, um erro, certo? Das companhias aéreas, uma falha de manutenção, um erro do piloto, algo que não funcionou em um determinado voo, é um direito das famílias abrir um processo. O que você entra num voo ou você coloca um ente querido seu num voo confiando que vai dar tudo certo, né? Confiando no trabalho da companhia aérea, confiando que aquela companhia aérea está com a manutenção daquele avião em dia, que ela trata os seus funcionários com a devida atenção, que dá curso para eles, que dá para eles o período de descanso necessário, para os pilotos e co-pilotos. É um contrato de segurança que existe entre o cliente e a companhia aérea quando a pessoa compra um bilhete aéreo, certo? Então, assim, precisamos entender para onde vai esse julgamento do Supremo, porque ele não pode funcionar como uma blindagem das companhias aéreas. E nem tampouco como um salto-conduto para qualquer tipo de processo e que torne inviável para essas empresas continuar existindo. A gente não está falando disso, certo? Não estamos falando aí de assédio judicial a essas companhias. Mas também não pode existir uma blindagem. Então, esperemos que os ministros tenham bom senso para atuar neste caso, mas precisa ser resguardado o direito de ambas as partes e o direito dos familiares também de buscar a justiça.